E tá assim mais um dia pessoal, a feira de caprinos e ovinos, bode e ovelha, aqui de Campina Grande, Paraíba, quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2003, bastante animais aqui hoje Vai dar início aqui, vamos mostrar pra vocês, pesquisar o preço, da feira de caprinos e ovinos, não é inscrito o canal, já se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho pra tá recebendo as notificações Mas vamos falar aqui da granja de suíno Azeven, pessoal, lá na granja de suíno Azeven, eles tem suíno disponível todo o tempo, pronto, pra abate, tá bom? Você que tem seu mercadinho, açougue, abatedouro, ou quer comprar pra revender, local ideal lá na granja Azeven, granja de suíno, pronto pra abate, hein? Falamos também em nome da Prisma Possa, né, que é uma empresa de perfuração de poço, residindo em Campina Grande e atendendo 3 estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes mil cartão Pensou em furar o poço? É, com a Prisma Possa, hein? Lembrando que eles fazem a parte geofísico, o aparelho faz uma espécie de geofísico e subsola o terreno Identificando aí o ponto com a maior probabilidade de água Bora, vamos dar início aqui, pessoal, vamos trabalhar, vamos dar início aqui, ó Então hoje tem umas coisinhas boas aqui, ó Olha Carneirinha a partir de quanto? Rapaz, se é pra render um pelo outro aí a... 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 a 300 contas 300 contas, enrolado, agora é bonzinho de verdade, pessoal Esse aqui é raciado por... Morada nova, barriga, barriga preta, né? Só barriga preta aí, ó. Primeira, primeira. Valeu, meu patrão. Valeu, meu querido. Tamo junto. Boa, graças. Na hora. E aí, nosso amigo, beleza, meu amigo? Tudo bonzinho, né? Tudo bom, rapaz, né? É. Lembrança pra turma lá de Pela do Cinto, oitinho. O que é, meu filho? Minha irmã Suzy, então, meus sobrinhos que ficam acompanhando você. Sempre acompanha. Tudo de bem. Aí trouxe uma SUV aqui e já vendeu. Já vendeu já. Pronto, e agora eu tô liberado. Tá liberado. Mas se aparecer negócio... É, a gente faz negócio. É, isso aí. Ah, pois valeu, um abração pra vocês. Um abraço pra galera lá. Vamos pela do Cinto, oitinho. Pronto. Aquela galera lá. Valeu. Tamo junto, meu amigo. Valeu. E pro meu pai, fazendeiro Ademar Gomes, oitinho. Ademar, gente boa demais. Valeu, meu amigo. Tudo de morar, você já vendeu. Já vendeu? Vendi agora mesmo. Graças a Deus. Eu vi aquela carona. Você apareceu, a gente vendeu. Na hora. Isso aí. Ninhora, meu amigo. Quando quiser aparecer na Feira de Marinho novamente, aparece. Na hora, pode deixar. Tamo junto. Um abraço aí pra turma de Marinho, viu? Primeira. Eu. Olha que lote bom aqui. Primeira, pessoal. Agora aqui é bom de verdade. Depois pode vender, pode vender. Bora, ajeita aí, homem. E aí, meu amigo? Tá se ajeitando? Eu tô com o grano de comprar uns bichinhos aí. Tá bravo, tá bravo. Mas aí é coisa boa. Você tá vendo que... É coisa boa. Daqui é qualidade, ó. É boa, mas o ônibus tá bravo. Hã? O ônibus tá bravo. E a partir de quanto aí, patrão? A partir de 500. A partir de 500. 500 e o carneiro é mil. Ah, o carneirão é mil isso aqui, né? Mas é coisa boa. Olha aí, ó. É bom. O carneiro dele é bom, ó. Aí. É bom, mas o homem é bravo, ó. É tudo bom aí. A partir de 500, mil reais é o carneirão aí, ó. Eita, as coisas. Primeira de luz. Isso aqui pode dizer que é o melhor da feira, ó. Aí é bom, aí é bom. Olha, mano. Obrigado, não? Olha, eu bem. Na hora, meu amigo. Tamo junto, não? Agora aqui é desenrolado, isso? É. Quando não tá no camarão... É nos bodes. É nos bodes aqui, ó. É nos bodes ou nas galinhas. É, também. Quanto? 150 cada um. Enrolado. É. 150 enrolado aqui, ó. É. Aí tem um chorinho. É, hein? Tem que ter, né? Tem que ter, né? Tem que ter um chorinho. E se o cara quiser mil reais de mil quilos de camarão? Eu tenho até 10 toneladas. Até 10 toneladas. 10 toneladas. Tem que ter um chorinho de camarão? Precisou, é só ligar. É de onde tá baiana? É de onde tá baiana. Aí, a galera aí que tem restaurante, quer reverter. Eu vou cantar lá, Recife e João Pessoa. A hora. E Porto de Galinha. Primeiro, valeu, meu amigo. É o rei dos camarão aí, hum? Valeu, vamos lá. Valeu. Simbora. Aí, esse carro não é bom. E aí, meu filho, beleza? Como é que tá esses novinho hoje aí? É, meu filho. Partei quanto? É, 600. 600. 600. Os quatro. 600 os quatro aí. Tudo marcha ou fêmea? Todos os quatro marcha aí, ó. Mas quem quiser olhar, quiser conversar, amanhã já. Tem um choro. Tem uma conversa. Primeiro, valeu, Luiz? Valeu. Na hora, meu amigo. Vamos embora, vamos. Ih, chega tá liso. É. Olha que coisa bonita aqui, pessoal. Rapaz, esse é um Santiném, né? É. Coisa bonita aí, ó. Novo? É, melhor. Corrinho, né? Tá igualando agora. Ah, igualando agora. Tem preço? Não. Quanto? Mil cruzeiros. Mil quanto. Olha, é bonito demais. O Santinês, olha só. Mil quanto aí. É a pedida aí. Dois bola. Valeu, patrão. Obrigado, hum. Tudo de bom aí. Boa feira, meu amigo. Esse é o produtor aí, patrão. Conta ele. Desconta aí. É um... É um sanduzinho, né? E é novo ainda, né? Novozinho ainda. Valeu, obrigado, hum. Desconta aí a pedida aí, ó. Paridinha. Paridinha. E a estrela é o... Viz parida. As paridas é quantas? Viz parida. 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 Viz parida aqui, ó. A solteirinha. Solteira do perigo. Trezento. Trezento solteira. Valeu, obrigado, hum. Tudo bom, meu amigo. Bora, Sabido. E aí? Como é que tu tá? Bom. Tem hoje? Vem. Dormar, como é que é aí? Duas marran. É, boa. Boa, gole. Aí, ó. Duas marran aqui. Pra vender a quanto? Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta. Chora? Chora um pouquinho. Quatrocentos e cinquenta tem aqueles courozinho aí, ó. Pra chegar lá. É. Pra chegar lá, hein. Valeu. Valeu. Na hora. Né? Tudo bem, meu padrão. Meu cheiro, bom dia. Tudo bem, bom dia. Tudo bem, meu padrão? Lotezinha aí a quanto hoje, hein? Isso é mil e cem e quatro. Mil e cem e quatro pra vender ligeiro aí, ó. Tem, tem mil e quatro. Aí tem um choro. Tem um chorinho. Tem um chorinho ainda. Aí, ó. Pra chegar lá, né? Pra todos os dois ficarem felizes. Obrigado, hum. Na hora. E aí, meu jovem? Belezinha? Segura, viu? Tá vendendo a conta aí hoje. Ah, tem o teu benção aí. Tem um senhor aqui também. A conta? É, três novilha de cabo. Três novilha. Quanto é o lote? Mil e cem e as quatro. Mil e cem e as quatro aí. É, tá e cinquenta também. Tira cinquenta também. Pronto. Tem que ter um sorinho, né? Na hora, meu amigo. Valeu. Valeu, hum. Isso aí, pessoal. Tem que ter aquele velho fura, ela velha correta. Beleza, padrão? Macho. Pra vender a conta, esses bodinhos. Aqui é? Cinquinhentos e trinta. Cinquinhentos e trinta. Aqui é ligeiro. Cê tem vindo. Cinquinhentos e trinta aí, ó. Pedido. Obrigado, meu amigo. Bora, comprasse. Comprei. Comprou. Olha aí, caridinha de um. Bora, bora. Tô vendendo aqui, meu velho. Por quanto? Bora, deve ser cem e cinquenta. Cete cem e cinquenta. É, velho. Aí, vindo ligeiro? Bora, meu velho. Ainda tá com o bodinho, homem e venda. Vai, Majão. Vai fazer negócio, Majão. Vai. Vai lá, vai. Coloque bom aqui, pessoal. Primeiro aqui, né? Aqui é um lote de cabra. Tem cabra e rep... Tem... Se cabra e o reprodutor aqui no meio. Geralmente esse lote assim, às vezes é separado aqui, pessoal. Às vezes não tá nem à venda. Já é, Fábio. Pessoal, compra e separa aqui, né? Seleciona. Olha que lote aqui. Primeiro, hein? Mais um lote bom aqui, ó. Olha que lotezinho aqui, diferenciado aqui, pessoal. Normalmente isso aqui é tudo macho, né? Quando vem assim, tudo machinho aqui, ó. Se alguém aqui, eu tenho que perguntar o preço. Bora, Kinin. Como é que tu tá? Primeiro. Primeiro, hein? Esse lote é teu? É que lote. E a partir de quanto aí, Lúcio? Trêsenta. Oi? Trezento. Trezento. Tem aquele show, né, Lúcio? Tem uma conversa. Obrigado, meu amigo. E aí, meu padrão? E aí, meu amigo? Como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Belezinha? E a conta aí, oi? Eu tenho tanto preço. Tem a cento e vinte, esse daqui. Cento e vinte, hein? Cento e sessenta essa... Cento e sessenta aí, ó. Boezinha. Boezinha. E as cabrinhas aí, Sane, a duzentos e vinte. Das cabrinhas aí, ó. Pra vender ligeiro e apressado. E o cabrinha, como é que tá lá o... Aves ornamentais? É o Instagram aí do cara aí, ó. JR, aves ornamentais. Sim, JR, aves ornamentais aí. Deixa o telefone. Oito um, nove, cinco, nove, sete, três, quatro, três, três. Oito um. Nove, sete, meia, três, quatro, três. Se quiser adquirir uma ave exótica. Vamos, paisão. Vão, se você ir numa régua, mandarim, cara. E por aí vai. Eita. Valeu. Na hora, então tá aí, ó. Tô de bora. Eu fui até... Coisa mais boa aqui, ó. Qualidade? É capado aqui, Padrão? É capado? Oi. Tá é capado esses bodys? É, que é tudo fêmeo é capado. Ah, duas fêmeas. Ah, é duas marrando, hein? Você quer os dois bodys capados aí, ó. É pra vender a quanto? Hein? É pra vender a quanto? Oitocentos e cinquenta mil. Oitocentos e cinquenta as duas. E a oitocentos e cinquenta. Agora são duas, verdade. É tanto que eu pensei que era dois bodys capados. Primeiro, obrigado, Padrão. Tudo bom? Ronelli. Bora, meu amigo. Belezinha? Tá bom. Como é que tu tá? Incrível. Na luta. Vai, Ronelli. Olha, Ronelli está com lota aqui, ó. Mexendo aqui, né? Ovelha aqui, ó. Tem cinco ovelha e um carneiro. Ah, e um carneirão que é isso aqui, né? Um carneiro com oito. Topzinho aqui, ó. E é pra vender a conta aí, Ronelli. Três e quarenta. Três e quarenta. Três e quarenta. Três e quarenta. Primeira. Olha, Ronelli. Você vê? Tamo junto e misturado. Tem um telefone. 91, 85, 69, 05. 91. 8, 5, 69, 05. Qualquer coisa é só a rocha aí. A rocha? Valeu, amigo. Essa é bonita, hein? Olha o tamanho. Entra aí também? Ele não quer vender, não. Quer não? É o macho, hein? É o carneiro. É o macho, é o macho. É o macho, é o carneiro. É o carneiro. Tão bonito aí. Pedindo quanto é esse carneirão, patrão? Já tá vendido. Já fez negócio. Tá aí, ó. Tá boa que render o bichinho aí. Chefe, tudo sendo aqui, hein? Tudo sendo. Tudo sendo. Parido alguma, não? Só um bodinho aqui. Não, só um bodinho. E a quanta dessas tem, minha, solteira? R$ 250,00. R$ 250,00. Tem um chorozinho. Tem um chorozinho, tem uma coisinha. Tem uma correça. E o bodinho? Aí, botando os preços aí. O bolo eu tô fazendo R$ 170,00. R$ 170,00. Raça boa, né? É, R$ 100,00, né? Essa de qualidade sabe que raça é raça, né? Diferente. Obrigado, meu amigo. Tem um choro, tem um choro. Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo. Belezinha, moral? Tranquilo. Aí, ó. Tá com o lote primeiro ele aqui, ó. Aqui o lote primeiro. O lote dele tá primeiro aí. A conta aí, o preço? R$ 450,00. É R$ 450,00 aí. Agora é bom de verdade o lote dele aí, ó. Deu de bola. Obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo. Ô, Gennaro. Ô, vem cá. Feira boa, pessoal. Quatro animais aí hoje. Olha o lote bom aqui também. Primeira. Chega, bom dia. Vira de vinho, meu padrão. Como é que tá o preço aí hoje? R$ 370,00. 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 R$ 370,00 aqui hoje. Que lindo bode. Acaba mais conhecido em Esperança, viu? Tem ainda? Deixa essas cabrinhas aí agora. As cabrinhas boas aí, ó. A conta aí. A partir de R$ 200,00. A partir de R$ 200,00 aí, ó. Vai dar um novo vinho, vem mais não, Vinho. Vem mais não, tá difícil. Tá difícil? É a R$ 200,00 conta aí hoje. A partir de R$ 200,00 pequenininho. Que lindo bode. Valeu, Vinho. Valeu. Aqui já tá vendido, né? A maior menina falou pra Kaleb. Kaleb, da onde? Tá de Esperança. Esperança. Vaqueiro. Valeu, vaqueiro Kaleb. Aqui tá vendido, Klinin. Tá. Isso aí do menino, né? Isso aí, ó. Boa, né? Boa. Olha, Klinin, tamo junto. Ele tá cheio hoje. Vou de novo. Vou de novo aí. Valeu, Klinin. Valeu, tamo junto. João de Mogero. Ah, rapaz. Ai, meu padre. Como é que vai, meu filho? Tô rindo, tu? Tá tudo bem engraçado. Tem alguma coisa hoje? Tô rindo assim, mãe. Tô vindo até de hoje. Aí, ó. Vão... É mesmo de Vinho. Viu? Vai ser meu cunhado. Vinho é testado. Vou deitar a minha irmã pra Vinho. Vai mesmo, João? Vinho, vai que é meu irmão. Aí, viu? Agora arrumou, viu, Vinho? Um cunhado desse até eu queria. Esse é meu cunhado, Vinho. Ó aí, filma essa coisa. Vamos começar por essa coisa agora. Eu tava que não quiser filmar. É, meu. Ai, acordou. Ó aqui, Marrambuó mijando. Deixa eu levar logo a mão no mijo. Porra, rapaz. Isso é agressor a rabinha de carneiro. Porra. Vai. Que é? Vamos no meu jeito, Marrambu. Ó, pô, João. Já tu lavou a mão. Conta ela. Lá, ali, a mão no mijo da carneiro. Você é agressorado. Conta ela. É 600. 600. Ó que coisa linda. O carneirão. O carneiro de 750. 150. Coisa boa. Olha aí, ó. E aí, que coisa boa. Pô, João. Aí tem menorzinha. Tem menorzinha. De 170. 170. Olha, 170 caba gorda ali, ó. Filma tudo aí, essa porra. Outra, essa cabra. Não quer que você filme. É que eu escondo. O caba que quer você filme, que ele tá devendo. E é corno. O que tá vendo aí, ó. Pode dizer que ele tá descendo. O que não gosta que filme. O que não gosta de filmar. Ele leva a cangaia, pode ser filmado. Leva a cangaia, ó. Você não, você que leva o peleu. Quando você filme, eu vim tudo. Pode ver, mano. Que nem é roubado essa porra. Não é roubado. Nem é roubado não, Marrambu. Com coisa que é escondida, que não quer ver. Fique em casa, escondido. Fique em casa. Aqui é meu. Apagado. Fui, eu reviro lá demais. Eu tenho mais dinheiro pra culpar mais. Amor. Eita. É, cara. O dinheiro do mamãe me deu. Aí que louco, aí, ó. Chama. Agora eu tô rico. Minha mãe fica arrumando um velho agora. 102 anos, velho. 102. Mão ré rico do cabrinho. É mesmo. Vai casar com uma semana. Alô, irmão, bota pra amanhã. Eu se casar, vai. Pensa muito muito. Tá ré, né? 102 anos do ré. Mão ré rico da peste. Agora a gente arrumou, ó. Não, mãe. Vai no judiar com a senhora. É. Porque eu não quero ninguém judiar com minha mãe, não. Eu não quero ninguém. É velhante. É velhado, velhado. Eu tô dizendo, sei, vamos no meio. Vamos no meio, tem rouba. Eu vou mandar um alô. Vou mandar um alô pra meus amigos que estão me assistindo aí. Meu amigo Santa Catarina aí. Meu amigo Tito, Santa Catarina. Meu amigo Daniel, de Macaparana. Sando de Aledon. Zé Diogo aí, meu amigo Zé Diogo. O clubeiro aí, Rivaldo. Meu amigo Rivaldo. Neto, policial aí. Alô pra você, viu, Neto? Você fica com Deus e um bom dia aí pra vocês aí. E vou te dar um verso hoje. Meu amor, eu vou embora. Vou partir para outro estado. Vou se despedir de ti. Que os momentos é chegado. Lá distante de você. Tanto que eu fui abraçado. Já beijei o seu rostinho. Hoje sim o seu carinho. O João velho preocupado. Tchau, 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 meu bem. Se eu não viver com você, não vivo com mais ninguém. Meu amor, eu vou embora. Vou partir para outro estado. Vou se despedir de ti. Que os momentos é chegado. Lá distante de você, meu amor. Tanto que eu fui abraçado. Já beijei o seu rostinho. Hoje sim o seu carinho. O João velho preocupado. Tchau, 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 meu bem. Se eu não viver com você, não vivo com mais ninguém. Eita João, vai ter. Valeu, João. Estamos juntos misturados. Vamos juntos misturar. Esse é o pai que eu tenho. Aí, Morgelo. Natado de Morgelo. Xeradadeba. Valeu. É o pai que eu amo no meu coração. Valeu, João. Deus e um bom dia. Eita João, vai ter estado aí, ó. Diga, meu Deus. Eita João, vamos encerrando aqui por hoje. É a feira de caprins e ovino. Bode e ovelha, aquele que está aqui na grana, como vocês viram aí, ó. Bastante animais aí, ó. Até mais.